Eu vou começar com Camila, ela está acompanhando, o prefeito de Iporá, ele continua no presídio, ele se apresentou para a polícia, está no presídio e a informação, Camila, que ele deve ser, usando o termo de cadeia, recambiado para a Goiânia. Muito bom dia para você. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa transferência depende do Poder Judiciário. Agora ele já está à disposição do Poder Judiciário, ele se entregou hoje pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, nossa equipe acompanhou essa rendição ao vivo lá em Iporá. De lá ele foi ouvido, foi chamado médico legista do IML mesmo de Iporá, foi feito corpo de delito ali também ainda na delegacia, na delegacia de proteção à mulher, a DEAM, ali de Iporá e depois ele foi levado então para o presídio de Iporá, onde ele permanece. E aí, Oluares, há justiça que vai definir se ele vai ser transferido ou não para Goiânia. O fato é que ele continua no presídio de Iporá, numa cela ainda separada. O delegado Ramon Queiroz, que está à frente dessas investigações desde o início, coletou hoje uma oitiva, perguntou para ele o que aconteceu. E o que chama bastante atenção, Oluares, é que na Soitana Araújo Leite, prefeito de Iporá, que cometeu esse atentado aí na madrugada do último sábado contra a ex-esposa e o atual namorado dela, disse que perdeu a memória, que não sabe direito o que aconteceu. Foi isso, né, delegado, que ele disse para você? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde. Hoje nós demos cumprimento a esse mandado de prisão preventiva, então, cumprindo uma ordem judicial de prisão contra o investigado prefeito da cidade de Iporá. E nós aproveitamos para fazer o seu interrogatório para que ele falasse a sua versão sobre os fatos, né, ajudando a polícia a entender a dinâmica de como se deu naquela madrugada de sábado para domingo. Ele relata que estava na festa da cidade de Iporá, aniversário da cidade, inclusive. De lá ele sai para a residência da sua ex-esposa, ele se lembra de ir para a residência da sua ex-esposa, mas não se recorda o porquê teria ido até lá. E aí ele não se recorda bem como se deu as dinâmicas dos fatos lá dentro. Ele sabe que efetuou disparos, mas ele não soube dizer ou contribuir com a investigação no sentido de dizer quantos disparos foram realizados, se foram utilizadas uma ou duas armas de fogo. Ele alega que fez, então, uma cirurgia bariátrica, né, teve Covid há pouco tempo e também faz uso de remédios. Isso impede que ele possa narrar exatamente com detalhes como se deu os fatos lá na casa da sua ex-esposa. Ele fala, inclusive, que acordou em um outro momento e que se recorda de fato de ter ido lá buscar o DVR. Ou seja, essa parte dele ter ido lá, arrombado o portão, atirado, ele fala que perdeu essa memória, que não sabe direito, mas ele narra que depois acordou ainda de manhã. Como é que foi essa história? Exato. Nós o questionamos justamente porque temos imagens na investigação. Nós temos imagens dele no hotel depois manuseando armas de fogo. Ele se recorda, então, desse fato de estar no hotel manuseando essa arma e se recorda que ao sair do hotel ele acaba adormecendo no veículo, numa estrada vicinal, né, e acorda tão logo amanhece quando ele percebe que fez alguma coisa, que aconteceu alguma coisa. Então, ele não sabe realmente contribuir com a investigação, com a riqueza de detalhes como a gente pretendia em sua oitiva. Ele lembra de ter voltado à casa da ex-esposa para furtar esse aparelho de DVR. O que ele alega? Por que ele levou esse equipamento? Nós o questionamos também porque temos imagem que contribui na investigação. Ele se lembra de ter voltado à casa da ex-esposa para pegar esse DVR, pois, segundo ele, esse aparelho era de sua propriedade, então ele teria voltado e levado o aparelho. Nós, então, o questionamos, cadê o aparelho? Ele diz que não sabe o que fez o DVR. Inclusive, as armas, o que ele alega dessas armas? Vocês encontraram projéteis, né, de armas diferentes lá? Essas armas foram encontradas? Ele entregou alguma hoje? É, hoje foi apresentada à Polícia Civil uma arma de fogo, pistola de calibre 9mm, segundo ele, a arma utilizada. Nós o questionamos ainda, haja vista que a Polícia Técnico-Científica já nos respondeu que diferentes projéteis foram encontrados no local, ou seja, foi utilizado pelo menos duas armas de fogo, e ele disse, então, em seu interrogatório, que se ele usou uma ou duas armas de fogo, ele não se recorda. E essa outra arma também, ele não sabe de... ele fala de quem que é essa arma que ele entregou hoje? Ele não se recorda de onde está a outra? Essa arma que foi apreendida hoje pela Polícia Civil, ele fala que é de propriedade de um ex... de um parente seu que já faleceu há cerca de dois anos, né, e chamou a atenção da Polícia Civil que essa arma está com a numeração suprimida, o que dificulta a localização do proprietário dessa arma. Inclusive, ele vai responder por estar portando essa arma que é de uso restrito. Sim, exatamente. Então, além dos crimes ao qual ele já estava sendo investigado, vai lhe ser atribuído também o crime de porte de arma de uso restrito. Ele tinha autorização para ter armas? Ele tem registro de outras três armas de fogo, registro para ter essa arma em sua residência, ou seja, para posse, né, ele não tem registro para portar arma de fogo. Agora, apesar dele falar que perdeu a memória, que não sabe se atirou, se não atirou, isso independe para a investigação, porque você já tem elementos suficientes para indiciá-lo por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, né? Sim, os fatos já estão registrados, né, a imagem da Câmara de Segurança mostra ele arrombando o portão com a sua caminhonete, entrando para a residência, essa caminhonete foi apreendida, as vítimas reconheceram a sua voz, ele é o autor dos disparos, né, então sim, vai ser indiciado por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Apesar de dizer que não se recorda exatamente como se deu os fatos, né, sabemos que isso é apenas uma estratégia utilizada ali no momento do seu interrogatório. Ele também pode ser indiciado por essa tentativa de atrapalhar as investigações ao furtar esse aparelho de dever? Com certeza. O furto desse aparelho, a subtração desse aparelho, né, para nós, no primeiro momento, configura uma fraude processual, que foi inclusive objeto da Polícia Civil de um novo pedido de prisão. Nós representamos isso por um outro pedido de prisão quando descobrimos esse fato novo, né, e a decisão do Poder Judiciário foi no sentido de negar esse novo pedido e apenas manter o que já estava deferido. Hoje vocês voltaram inclusive ao hotel, né, Laura, a gente tem imagens aí do circuito de segurança do hotel que mostra ele chegando logo depois do crime, colocando duas armas ali no balcão, manuseando também os carregadores, depois colocando novamente dentro de uma bolsa e de lá ele sai até com outro veículo, um veículo que pertence à Prefeitura. Vocês hoje voltaram lá, qual foi a intenção de vocês ao voltar no hotel onde ele estava morando, já que a casa dele está em reforma? É, já que ele estava usando essa suíte desse hotel como habitação, era necessário um mandado de busca e apreensão no local, uma ordem judicial para que nós adentrássemos ao local que foi conseguido na noite de ontem. Então, hoje, além de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva, nós cumprimos esse mandado também na suíte, justamente para ver se localizávamos a outra arma utilizada ou se localizava outros objetos que poderiam somar na investigação, mas após o cumprimento nada foi localizado. Agora, quais são os próximos passos da investigação, doutor? A investigação está bastante adiantada e eu queria, inclusive, ressaltar o trabalho da Polícia Civil, que esse fato aconteceu na madrugada de sábado para domingo, hoje nós já estamos com um inquérito bastante avançado, o pedido de representação de prisão foi feito no sábado ainda, no fim de semana, e o cumprimento dela se deu no dia de hoje, numa quinta-feira. Falta uma ou outra oitiva e nós esperamos remeter este inquérito, então, para o Ministério Público, para que ele possa ter condições de oferecer denúncia contra o prefeito investigado. Delegado, neste primeiro momento, o foco da Polícia Civil é no fato cometido pelo Naçoitão Leite, mas há a possibilidade de vocês investigarem também uma possível rede de apoio que deu ali fuga, cobertura, que tem dado assistência também para o prefeito? Com certeza. Como nós estamos com foco para finalizar essa investigação, envolvendo essas duas vítimas, nós vamos instaurar um novo inquérito para apurar se alguém deu fuga para o prefeito naquele momento após o crime e se abrigou o prefeito nesses últimos quatro dias, a qual ele permaneceu escondido. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Aloares, lembrando que o prefeito Naçoitão Araújo Leite passa por uma audiência de custódia ainda hoje, lá no Tribunal de Justiça de Iporá, e aí a gente vale lembrar que ele pode, sim, ser colocado em liberdade, porque a juíza não avalia o mérito, não avalia o que ele fez, avalia sim a legalidade da prisão. Ele deve passar por essa audiência de custódia e ainda hoje, já já a gente mostra então o resultado. Você tem uma pergunta para o delegado, Aloares? É, essa audiência de custódia é do Fórum de Iporá, então ele pode ser trazido aqui para a Goiânia. O meu questionamento, delegado, boa tarde para o senhor, obrigado aqui pela participação no Balanço Geral, o meu questionamento é, o foco desse momento, como a Camila ressaltou, é essa tentativa de feminicídio e a tentativa de homicídio. Mas a gente tem recebido muitas informações, muitas informações, inclusive, de um suposto abuso de menores lá na cidade. A polícia já recebeu esse tipo de denúncia? A prisão dele fez com que outras pessoas procurassem a polícia para denunciar outros casos também envolvendo o prefeito? Aloares, não, a Polícia Civil não tem essa informação de forma oficial, é qualquer fato novo que for trazido para nós, como atribuindo ao prefeito a qualquer conduta ilícita, será investigado por nossa instituição. Nós estamos agora concentrados em energia e esforço para finalizar este caso, que é bastante sensível, uma tentativa de homicídio, uma tentativa de feminicídio, que aconteceu no sábado e nós estamos finalizando essa investigação. Qualquer outro fato que nos for levado será, sim, fruto de investigação por parte da Polícia Civil. Inclusive, a participação de algum policial militar ou um agente público também nisso? Com certeza. Nós, nesse primeiro momento, estamos ressaltando o trabalho da Polícia Civil, que foi em tempo recorde, né? Preferimos ressaltar a nossa instituição, que não deixou de fazer nada do que lhe foi cabido. Nós representamos pela prisão, nós ouvimos essa vítima e hoje foi cumprida, então, essa prisão cinco dias após o fato. Muito obrigada, novamente, pelas suas respostas aqui. Olores, a gente tem um vídeo, inclusive, da vice-prefeita de Iporá, Maísa Cunha, falando um pouco sobre essa prisão. Vamos ouvir. O senhor chegou. Sobre a população que nós queremos aqui mencionar, que encontra-se indignada com a postura de não estar nomeando a gestão executiva com celeridade, pois o prefeito, na Soitã Leite, encontra-se detido. É uma situação atípica, onde precisaríamos dar continuidade ao serviço público. E esta interrupção traz grandes prejuízos à comunidade. Dentre estes, a gestão das políticas públicas realmente fica prejudicada. Então, está aqui a indignação da comunidade de Iporá, a indignação de todas as mulheres que são vítimas de violências, dentre estas, as violências políticas. E também fica aqui o nosso pedido à Câmara de Vereadores e também à Justiça para que providências aconteçam a curto prazo. Unha, vice-prefeita que a gente acabou de ouvir aí esse vídeo, e ela me disse que vai representar, sim, junto à Justiça Eleitoral, um pedido para que ela tome posse, para que as pautas da Prefeitura não fiquem travadas como estão atualmente, uma vez que o prefeito da cidade está detido. Volto com você. Obrigado, Camilo. Quero agradecer ao delegado de Iporá. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho.